A ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça, revogou o liminar e negou a manutenção da Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, no controle da hidrelétrica de Miranda. Ontem, o ministro Mauro Campbell Marques, da primeira sessão do STJ, revogou outro liminar que permitia que a CEMIG permanecesse na titularidade da concessão da usina de São Simão. O ministro deferiu um pedido de reconsideração feito pela Advocacia Geral da União, após decisão do STJ, que revogou o liminar favorável a CEMIG em caso idêntico, porém, envolvendo a usina hidrelétrica de Jaguará. O ministro destacou que a decisão não significa paralisação de atividades na usina, já que a CEMIG poderá permanecer nas atividades até que a União conclua o leilão que escolherá a nova concessionária de serviços.